Você acredita em sorte? Essa foi uma pergunta que um aluno meu fez para mim. E é claro que eu disse para ele. Existem vários tipos de sorte, né? Por exemplo, eu me considero uma pessoa azarada se for considerar a sorte no jogo Mega Sena, por exemplo. São milhões de pessoas para uma chance. Ou seja, a minha chance é uma entre milhões. Então eu me considero um cara muito azarado. Até porque eu sei que as chances são muito poucas. Então às vezes eu nem faço questão de jogar. Mas veja bem, há uma outra perspectiva sobre sorte. Nos negócios, já muda? Por que muda? Porque as estratégias para que você tenha sorte, para que você tenha resultado, só depende de você. Olha como já inverte totalmente a versão das coisas. Antes você tinha que ter uma chance em milhões. Agora, você faz a oportunidade, você faz a sua chance, você faz a sua sorte. Mesmo que seja difícil. Tem muitas pessoas que acham difícil empreender. De repente porque você não nasceu para ser um empreendedor. Outras pessoas acham difícil delegar responsabilidade. De repente porque você nasceu para puxar a responsabilidade toda para você. Outras pessoas acham difícil liderar. Talvez porque você nasceu para ser liderado. Tudo bem, não tem erro nisso. Agora, o errado é você saber que depende de você, que as oportunidades só dependem da sua capacidade, da sua determinação, do quanto você investe o seu tempo nisso e do quanto você está se preparando para isso. É notório que se você não se prepara, você não está preparado. E mesmo que você esteja preparado, você precisa continuar se preparando. Então, o conhecimento é infalível, infundável e infinito. Quanto mais você conhece, mais você tem para conhecer. Aí está o segredo da sorte. Muitas das vezes, a sorte está ligada no quanto você investe no seu conhecimento. Parou para pensar nisso? Talvez o teu negócio não dá certo porque você não investe tanto em conhecimento. Talvez as coisas que você deseja não dão certo e você acha que você é uma pessoa sem sorte porque você não observa as oportunidades. E talvez as oportunidades batem na sua porta e você não está preparado para elas. E aí você culpa quem? O universo? Você culpa Deus? Você culpa o destino? Não, a culpa é toda sua. Você é 100% culpado pelo que está dando certo e pelo que não está dando certo. É fácil quando você olha para a sua vida hoje e você tenta achar um culpado. Você aponta um dedo e quando você faz isso para aquela pessoa que você acha que é culpado ou culpado pelos erros, pelos fracassos, pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, você percebe que existe três dedos apontando para você, ou seja, a maioria ganha. Então você é o maior culpado nessa situação. E pior ainda, existe um dedo apontando para Deus dizendo assim, olha, Deus está vendo. Então, e aí, depois do que eu te falei, você chegou até aqui, você não me conhece, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, alisamento capilar, corte feminino, e aí eu te faço uma pergunta, agora você ainda continua se considerando um azarado? Um cara sem sorte, uma pessoa sem sorte? Ou daqui para frente você vai mudar o teu conceito, você vai fazer com que as portas se abram para você justamente porque você vai estar preparado ou preparada para as oportunidades. Pense nisso. Quantas coisas você perdeu, você deixou de ganhar porque você não estava preparado ou preparada? E se eu disser que se você ganhasse um milhão de reais, dois milhões, que seja até mais, e não estivesse preparado ou preparada para administrar esse dinheiro, pouco tempo depois você perderia tudo. Isso é uma estatística. Você pode se tornar uma pessoa sortuda ganhando na mega-sena, ganhando num jogo da loteria, mas essa sorte pode trazer muitas consequências para você, para o resto da sua vida. Assim como muitas pessoas já acometeram suicídio, algo nesse nível, ficaram falidos, se tornaram mais pobres do que era antes, mas e aí? A sorte estava batendo na porta da pessoa ou não? Ele era uma pessoa sortuda porque ganhou na loteria ou não? Então, muda esse conceito seu. Eu tenho certeza que todos os dias que você acorda, que você respira, que você está com saúde, você é considerado uma pessoa sortuda. Tente-se nisso. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de comentar se você se considera uma pessoa sortuda. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber outras notificações de vídeos meus como esse. Tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.